TINY KIND TINY KIND promete ser uma aventura divertida e colorida, inspirada em jogos como Pikmin. Aliás, o título parece mesmo uma analogia. O jogo tem lugar no futuristic ano 2748 e o jogador assume Milo, um jovem redescobre o planeta Terra. O problema é que o jovem tem o tamanho de uma moeda e quando chega ao planeta, descobre que este ainda está nos anos 90. E como se pode ver, estes ingredientes justificam a exploração de uma casa em que as mobílias e os objetos banais são obstáculos ao ultrapassar pelo jovem miniatura. Lembra muito Micro Machines, mas em formato de jogo, plataformas. A casa está repleta de insetos que oferecem ajuda ao jovem, com dicas e habilidades para ultrapassar os obstáculos. O objetivo é procurar objetos necessários para reconstruir uma máquina supostamente utilizada para voltar à casa. E claro, conta ainda com os Tinykin, pequenas criaturas que são essenciais para interagir com o cenário. Tal como Pikmin, é preciso encontrar todas as criaturas espalhadas pela casa, que passam a acompanhar o protagonista durante a sua exploração. Peixar o gatilho do comando ativa um modo de arremesso, permitindo alocar personagens e interruptores para ativar mecanismos, ou mesmo empurrar objetos para desbloquear caminhos ou transportar outros objetos gigantescos. Outra espécie de Tinykin funcionam como explosivos para destruir certos objetos e pela Demo ainda existem mais de duas ou três espécies para descobrir. Miyamoto ia ficar certamente orgulhoso da equipa francesa Splash Team, que produziu este jogo para o catálogo de TinyBuild. Até porque o jogo está repleto de puzzles para resolver através das criaturas, áreas secretas para encontrar e colecionáveis para recolher. Miyamoto pode ainda usar um sabonete com prancha para se deslocar mais rapidamente pelo cenário, ou mesmo navegar entre cordas ou planar pelo ar através de uma bolha. Um aspecto muito positivo na Demo, que está disponível na Steam, é o seu ambiente cartoon dos cenários e personagens, lembrando as séries de animação da Nickelodeon. E é uma delícia explorar este mundo em miniatura, construído com objetos banais da casa. E o protagonista, Miyamoto, e os restantes personagens foram desenhadas em 2D num mundo tridimensional, num contraste delicioso, muito colorido. Ainda não há uma data de lançamento para este TinyKind, mas está marcado para o verão para todas as consolas e PC. a Científica de Lula. A Científica de Lula. A Científica de Lula. Legenda Adriana Zanotto